Portanto, para melhorar a autoestima. E eu conheço um indivíduo que é assim, que acha que é muito bom. Sou muito bom eu. Espetacular mesmo. Fone que sou muito bom, as gajas ficam mesmo doidas comigo, tipo. Fone que se não há uma miúda que esteja ao pé de mim, que resistem, mesmo assim é bem. Fone que se tem que me querem beijar e tudo, e eu, ê, para aí, então. Fone que se... sou muito bom. Às vezes até estou mesmo, estou assim na rua, e aparecem gajas assim, ficam mesmo assim. Tipo, quem és tu? E eu, já, sou eu. Uma cena, ui. As gajas às vezes até ficam mesmo malucas comigo. Mesmo assim, tipo. Unique-se. Há malta que me diz assim, ô lá, porquê que não vais para a América? Tipo, para o Hollywood, lá, aqueles ficavam mesmo doidos contigo. E eu, para quê? Estou-se aqui, a malta já se passa toda mesmo. Estou muito bom. Mas às vezes estou assim, passo ao pé das miúdas. E elas, tipo, agarram-me e querem me beijar e tudo, assim. E, pá, fone que... Já estou farto disso mesmo. Eu não sei se acontece contigo, mas às vezes, tipo, estou nas cenas e é mesmo... Pum! Espetacular. Mesmo as gajas e tudo. Às vezes vou na rua e tipo... Tipo, quem és tu e eu? Ah, sou eu! O que é que eu poderia dizer sobre o nosso convidado desta... É que não é fácil, porque eu sou muito bom. Tipo, e elas até se passam mesmo. Unique-se. Oh, eu sou muito bom mesmo. Tipo, às vezes... Pá, fone que se... Às vezes até me vejo assim ao espelho. Tipo, o que é isto mesmo? Como é que é isto tão... É mesmo... Potente, assim mesmo. Já está. Tipo, como é que é possível? Não sei se acontece contigo, mas às vezes vou na rua e as pessoas é mesmo tipo... Eeeeee, e eu, e aaaah. Sou muito bom. Tu és muita gira, mas ouve assim miúdas como tu e eu. Como é que vai te lavar, amor? É... De ter tipo é mesmo... PUSH! Todos os dias. Uma que é muita gira, mas é melhor que tu, é aquela a Luciana Abreu. Pónico, essa é muito boa. Agora tu... PUSH!